Rádio Alternativa FM, TV Alternativa FM, cumprindo o São João da Tradição, aqui em Agrestina. E você sabe, São João do Inferente é com a rádio da gente, aqui ao lado do prefeito José Mendes. Sem sua de dúvida, vai falar pra gente dessa maravilhosa festa. Tá chegando já ao finalzinho, né? Hoje, festa de São Pedro. Prefeito, queria que o senhor falasse pra gente um resumo do que aconteceu nesse período festivo aqui em nossa cidade. Boa noite, ouvinte da Rádio Alternativa FM. Boa noite, Edson. Com muita alegria, estamos aqui às ruas, encerrando as festas juninas em Vesta de São Pedro, o qual estamos sinalizando amanhã, mas muito positivo. O povo estava ansioso, depois de enfrentarmos uma pandemia, não foi fácil e graças a Deus, com dificuldade, fazendo um São João com apoio do governo do estado, com recurso próprio, onde não tendo recurso do governo federal, até porque estava no momento de pandemia, não tinha como agarear recurso. Mas estamos aí, finalizando o São João, com muita dificuldade. Estamos aí encerrando o nosso São Pedro, para que a gente termine aqui ansioso e com alegria. E saber que sempre foi uma tradição pela proximidade de Caruaru, mas a Agrestina nunca deixou de ter um grande São João, um grande festejo junino, onde conservamos as nossas culturas da cidade. Então, eu só tenho a agradecer ao meu querido povo de Agrestina. Prefeito, apesar de ter, ainda estamos convivendo com a pandemia, isso ainda é um fato notório, mas graças a Deus a maioria da população já está vacinada, né? E, assim, o que o senhor pode observar em relação à receptividade desse público maravilhoso que está constituindo hoje essa festividade? E quais são os planos para o segundo semestre com relação ao pleito que está se iniciando agora, com relação à presidência, a senadora e deputada? Como é que está o cronograma da Prefeitura em relação a essa questão? Olha, na verdade, hoje ainda estamos em especulação. Não temos ainda registro de candidaturas, são todos pré-candidatos. Difícil de fazer uma avaliação, né? Enquanto não começa a campanha. Temos aí vários candidatos favoritos, não há eleição fácil, né? Mas, com certeza, os candidatos que eu apoio, o pré-candidato Danilo, né? O pré-candidato Luiz Inácio Lula da Silva Lula, é o candidato do governador. Então, isso, a gente, vamos à luta. Temos 140 prefeitos do PSB e, com certeza, é uma grande luta e isso foi sempre um desafio do PSB. Sempre começamos de baixo e terminamos com a vitória. Graças a Deus. Prefeito, muito obrigado. Parabéns pela festa, tá? O povo, né, que está com certeza aproveitando bastante esse momento, essa retomada, essa festividade. Parabéns, a festa está belíssima. Obrigado pela cobertura, obrigado pelo apoio, né? É gratificante. E a gente ama a nossa cidade e ama a nossa área alternativa que nos leva a todo o Brasil, né? Tem gente aí de São Paulo, do Rio de Janeiro, aqueles agrastinenses que estão curtindo e nos ouvindo neste momento e com coração aqui em Agrastina. Abraço a vocês, agrastinenses, que não estão aqui conosco hoje. E parabéns, agrastinenses, que estão conosco nesta alegria brincando com o nosso São Pedro. Muito bem, Felipe. Muito obrigado, mas parabéns pela festa. Rádio Autentro FM, TV Autentro FM, levando para você a melhor cobertura do São João, da tradição. E claro, hoje, venha para o São Pedro, essa festividade continua maravilhosa.